Música Para fazer sua vontade, para viver o seu amor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me encontrou, o caminho nunca visto nem eu. Sou chamada a ser fermento, salvo, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Para fazer sua vontade, para viver o seu amor, para fazer sua vontade, para viver o seu amor, eis-me aqui, Senhor. Amada família, boa noite. Boa noite. É com muita alegria que hoje nós nos reunimos, em ação de graças pela formatura da Dara, e Deus possa abençoá-la, fortalecê-la cada vez mais nessa velhíssima caminhada, que é estar sempre no âmbito acadêmico, buscando aprofundar os seus estudos, os seus conhecimentos, que possamos colocar em intenção especial, pela vida dela, pela vida da Sonia, do Gilberto, do Gil, que nosso Jesus Cristo possa sempre fortalecê-los, trazendo ali sempre um canal de bênção na vida deles. E para cada um de nós que nos encontramos aqui nessa celebração, todos os familiares, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, sejam sempre bem-vindos à nossa comunidade, aqui à casa de vocês. Vocês são da família mais tempida que eu, que sou jovem, mas sintam sempre... Leitura do Livro dos Reis Naqueles dias, veio também um homem de Baal, Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram vinte pães de cevada... Salmo responsorial... Saciais vossos filhos, ó Senhor! Saciais vossos filhos, ó Senhor! Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saem... Leitura da carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar... Aleluia, 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 aleluia... Um grande profeta surgiu, surgiu entre nós e mostrou... É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou... Aleluia, 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 aleluia... Aleluia, 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 aleluia... O Senhor esteja conosco, ele está no peito de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. O Senhor esteja conosco. O Senhor esteja conosco, ele está no peito de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. E hoje a liturgia vem trazer uma belíssima reflexão sobre essa confiança em Deus. Confiemos mais em Deus, amados irmãos, que Ele tende a agir em nossa vida. E não é uma confiança que ao mesmo tempo se torna desconfiança, porque a pessoa diz que confia em Deus, mas ao mesmo tempo está ali preocupada, angustiada, não acredita que a graça de Deus vai agir na sua vida. Nós devemos fazer, assim como essas pessoas na leitura de hoje, que souberam deixar que Deus agisse. Se tem mais pessoas do que a comida, mais pessoas do que os próprios pães, deixa que Deus vai agir. Não vos angustieis, não angustieis o vosso coração. E quando nós vamos trazer essa reflexão para a nossa realidade, não se trata aqui do pão que nos alimenta, mas de um pão espiritual que é o mais importante. Eu costumo dizer que o que deve nos desagradar, o que deve nos amedrontar, deve ser o medo de perder o reino dos céus. Não o medo da comida não dar, o medo do pão faltar, mas o medo de não estar em comunhão com Deus no céu. Esse deve ser o medo de todo cristão. Será que através dos meus feitos aqui na terra, através das minhas ações, eu já estou construindo a minha morada no céu? Ou será que até o momento eu ainda não me preocupei com isso? Estou esperando chegar o último dia? Não, vou me preocupar com isso, estou novo, estou jovem. Como diria o ditado, para morrer basta estarmos vivos. E com isso nós somos convidados a buscar uma vida de santidade. Uma vida de santidade como aqueles que souberam amar a Cristo de todo o coração. Como aqueles que não se preocuparam com a quantidade dos pães. Como aquelas pessoas que depositaram toda a sua confiança, toda aquela angústia que estavam sentindo, foi acalmada, foi salientada com o mistério salvífico de Cristo. Os cristãos do início dos primórdios. Meu coração é para Ti, Senhor, meu coração é para Ti, Senhor, meu coração é para Ti, Senhor, meu coração é para Ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho, me deste amor Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho, me deste o amor A minha vida é para ti, Senhor A minha vida é para ti, Senhor A minha vida é para ti, Senhor Amém Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele Eis o Cordeiro de Deus, retira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem fez minha morada Mas eu sou a palavra e seleção Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Eu não sei se vai ter a Eucaristia para todos Senhor, eu vou tentar tracioná-la para ver se a família vai ver consigo Porque eles se convidam Cantar a beleza da vida Presente do amor Música Presente do amor sem igual Missão do teu povo escolhido Senhor, vem livrar-nos do mal Vem dar-nos teus filhos, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Falaram teus milhas nações Viveram como ele viveu Missão do teu povo escolhido Senhor, vem cuidar do que é teu Vem dar o teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Viveram como ele viveu Mãe, vou te falar uma coisa Às vezes você conta uma história de manhã Aí conta de novo a mesma história, tá? Depois repete a noite E vai também ver se eu pensei Ah, tá bom, eu vou dar uma paciençazinha Você já falou, mano Depois eu fiquei fazendo as contas de quantas vezes você teve que ter paciência comigo E vou te cantar essa canção pra tentar explicar um pouquinho E da minha gratidão 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 É por você 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 Eu tô É por você É por você É por você É por você É por você